Esse é o canal Sinuque do Recanto direto do Baianinho, é o Baianinho, 400 mil do Recanto das Emas, ao vivo, a partir de Viola e Manoel, Manoel e Viola 50 reais aqui, 50 reais na lapada, no bolinho, é o bolinho Tá jogando um pra caralho em Manel É o bolinho hein É o jogo de bolinho hein Canal Sinuque do Recanto direto do Baianinho pra todo o Brasil É Manoel, o Viola também não tá brincando não, mas será que ele vai fazer o que Viola? Vai defender, o Viola defende né Diz que a melhor defesa é o ataque, eu não acredito nisso, mas fazer o que né Tá certo Tá certo Dá pra dar uma roda Dá pra parar isso, eu te vou Entendeu? Eu sei por aí Seu canal Sinuquinha do Recanto Agora vai partir dentro Seu canal Sinuquinha do Recanto É o canal Sinuquinha do Recanto É nada, é nada, confia demais, tava muito fácil É, o Manoel deixou agora, Manoel Ele errou uma maior excessa aqui, vai ser deixou É fácil não É tipo uma isca Desse jeito é isca O Viola é perigoso também, hein, moço Ali é É Azimiro, hein É Azimiro, hein É Azimiro, hein O canal Sinuquinha do Recanto Direto do Baianinho É o Baianinho aqui Quatrocentos e um do Recanto da Zema A partir dele Manoel e Viola, Viola e Manoel Viola e Manoel, né É Errou Viola Mas também deixou só uma pra ele, né Ufa, Manoel Mato mais nenhuma, cara Que foi, Manoel, engrossou, né Acho que foi O Viola também não quer matar, não É pro tempo demorar mais É pro tempo demorar mais a partida Deve pra conseguir mais a partida Olha a bala que o Manoel disse que não mata Ei, errou, hein O negócio é difícil mesmo, hein É, não quer morrer agora, não, moço Não quer morrer agora, não Mas você deixou pro Manoel Acho que o Viola deixou pro Manoel que veio Olha, opa, opa, opa Dá sinuca Dá sinuca Dá sinuca Deu Viola e Manoel, Manoel e Viola É, Manoel, Viola e Manoel É, Manoel e Viola, Viola e Manoel Aqui Vai fazer o trem pra você, carulho da Bacet Só que as pegadas e eles chegam pra trás Então pega agora, tem que chegar agora Porque agora é mano o Manoel que ela lá É, só pra finais ganhou outro Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Você paga com o dinheiro também Põe um empate lá fora Lá fora qualquer time daqui Para mesmo Para libertadores Você está aqui com o Brasil Tá ligado, tá ligado Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Na partida entre Viola e Manoel Manoel Viola E do outro lado é Azemiro e Copão Doutor 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 Copão